Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Um novo confronto promete impactar não só a geração atual, como também a próxima geração de consoles. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e no vídeo de hoje, galera, a gente vai ficar antenado de todos os fatores por trás do próximo, né, e promissor Call of Duty Black Ops, subtitulado como Cold War. Bora lá pra gente ficar por dentro não só da campanha, tá, galera, como também se vai ou não existir o modo zombies, né, a criação do personagem, além de várias outras coisas que talvez você ainda não saiba. Então vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Amigos americanos, um conflito nuclear poderia ser o último. Queremos fazer deste um mundo mais pacífico. Iniciando essa análise, galera, antes de tudo, a gente precisa saber quando que o jogo vai chegar, né, e pra quais videogames que ele vai ser lançado. O Call of Duty Black Ops Cold War será lançado no dia 13 de novembro de 2020, lógico, né, se não tiver adiamentos. O jogo promete chegar no PlayStation 4, no Xbox One, e também na próxima geração de consoles, que no caso, né, seria o PlayStation 5 e o Series X. Se tratando de história, galera, essa versão parece que vai explorar bem as jornadas de Black Ops, tá, mas com um foco direcionado à Guerra Fria, que foi ali um período conturbado, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos juntamente com seus aliados. Eu tinha falado recentemente, pessoal, que a gente seria um espião soviético no jogo, né, pois é o que deu a entender nos primeiros teasers do game. Mas, na verdade, aqui a gente vai caçar um espião soviético chamado Perseus, que inclusive foi uma pessoa real que a CIA acredita ter existido e que acabou ali se infiltrando no governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A Treyarch disse que as missões da história, ou seja, né, da campanha do jogo, vai levar o jogador a vários lugares diferentes, como Laos e Ucrânia, tá. Além disso, Cold War retorna com personagens conhecidos da franquia Black Ops também, como o nosso icônico Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson, que, por sinal, aparecem pela primeira vez no primeiro Black Ops lá em 2010. Quando se trata de modo multiplayer, galera, não precisa nem se preocupar, tá. Isso é praticamente certo no Call of Duty e também foi confirmado no Cold War. Além disso, o jogo promete missões cooperativas e também o conhecido modo Zombies da série, que, por sinal, tem sido bastante popular entre os fãs e que vai ser ainda mais interessante. Por quê, galera? Porque aqui os zumbis vão fazer parte do próximo Warzone também no Cold War. Por exemplo, vai ter novos modos como Zombies Royale, né, e Surto Pandêmico. Vamos supor um exemplo assim, ó, se você morrer no Warzone, você vai virar zumbi. E isso também vai te dar a possibilidade de mastigar outros jogadores, né, e então retornar à vida. Isso foi dito por arquivos da Treyarch, tá, galera? Nada foi confirmado por mim mesmo. Um ponto extremamente forte também é a questão do roteiro do jogo, que vai ser escrito por nada menos que o David Goyer, né, que é o roteirista por trás de filmes lendários como Batman vs Superman e o Batman e o Cavaleiro das Trevas, que, por sinal, também foi roteirista dos dois primeiros Black Ops, que foram jogos incríveis também. Então é praticamente certo, né, de que a gente veja uma campanha incrível, né, e tomara que não seja tão curta, né, galera? Outra coisa bastante notável aqui é que pela primeira vez na história do Call of Duty, o Cold War vai te dar a possibilidade de criar o seu próprio personagem entre customizações visuais e escolhas de gênero, né, como masculino, feminino ou até mesmo o gênero que você se identificar, que, por sinal, terão vozes específicas para esse gênero, conhecido como classificado ou não binários, tá? Quando o assunto é o famoso Warzone, atualmente, né, tem passado dos 75 milhões de jogadores, a Activision não compartilhou nada a respeito, tá, se esse modo vai continuar gratuito no Cold War. Até porque muitas coisas novas prometem chegar em um novo Warzone do próximo jogo, tá, galera? E, ao que tudo indica, esse novo Warzone vai abandonar certos recursos, né, presentes no moderno Warfare, até porque as épocas dos jogos são totalmente diferentes. Se tratando de questões visuais, galera, o Cold War vai rodar em Full HD no Play 4 e no Xbox padrão, tá, e em 4K no Pro e também no One X. Além disso, a Activision confirmou já que o jogo vai rodar em 4K e vai alcançar os incríveis 120 frames na nova geração de consoles, algo que eu acho muito bom, mano. Até porque jogos de tiro assim, galera, quando tem respostas mais rápidas nas ações do jogador, fica ainda mais incrível, né, mano? Enfim, pessoal, isso é tudo o que sabemos de Cold War até agora, tá? E, claro, eu vou fazer um antes de comprar trazendo os mínimos detalhes dessa jornada que promete gráficos extraordinários, mano, uma campanha muito profunda, além de vários outros novos fatores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. se gostou, já senta o dedão aí no like pra ajudar o canal a crescer, né, e ser mais divulgado. E, lógico, né, se você quiser ficar por dentro de mais novidades, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo, galera. E aí E aí